Música Leilões de gado movimentam a feira agropecuária. Os leilões começaram no domingo e atraem dezenas de produtores ao Tatersal. Alguns animais chegam a custar quase 10 mil reais. A reportagem é de Adelson Oliveira. Desde o segundo dia de feira, estão sendo realizados os leilões no Tatersal. Este ano, cerca de 500 animais estão sendo negociados. São touros e vacas, melhorados geneticamente. Antes do leilão, os interessados podem ver os animais, analisar, ter acesso aos dados genéticos, tudo para levar um bovino de primeira qualidade para a propriedade. Aqui todos são reprodutores. Essa matriz teve a fecundação artificial, gerando 17 filhotes. Isso numa única coleta. Depois os embriões foram colocados em vacas comuns. É através da fertilização in vitro, que é coletado o ósseo desse animal. De lá vai para o laboratório, lá é feita a fecundação. Depois de 7 dias você faz a transferência de embrião e com 60 dias tem um toque. Porque aí você vê se é macho ou fêmea, que é sexagem. Aproveita e vê se está prenha. Se está prenha, já sabe se o bezerro é fêmea ou macho. Animais de primeira ajudam a ter um gado bom de venda no pasto. Segundo o leiloeiro Marco Perdigão, o rebanho do Acre nos últimos anos ganhou muito com os investimentos em animais melhorados. A média do valor de um tono no leilão chega a 8 mil reais e uma matriz 6 mil reais. Mas tem animal que foi negociado a 50 mil reais. Nós estamos hoje, em nível Brasil, nós estamos superando todas as regiões. O Acre hoje, com venda de touros e matrizes, é o lugar mais bem comercializado do estado no Brasil hoje.